Tamo junto, grande abraço pra você que se liga no canal DNA Palestra. Bom, desde terça-feira passada, torcedores do Palmeiras vivem momentos de pura reflexão. Podemos dizer assim, né? E nesse final de semana, com a decisão da Copa Libertadores da América, tenho certeza que esse sentimento foi potencializado. Botafogo, com a vitória diante do Palmeiras, assumiu novamente a liderança do campeonato. Depende só de si. E na quarta-feira, se vencer o Internacional e o Palmeiras não vencer o Cruzeiro, conquista o título brasileiro, que não vence desde 1995. Claro que a decisão da Copa Libertadores foi um grande jogo, um show de transmissão, um show das torcidas, tanto de Atlético Mineiro e de Botafogo. Reitero aqui que o título do Botafogo foi extremamente merecido. premiou um time que investiu, premiou um técnico competente, um time muito bem treinado, jogadores extremamente decisivos, numa forma física incrível. E acho inteligente reconhecermos esse momento especial que o Botafogo vive. Claro que na quarta-feira estaremos mais uma vez torcendo para o Palmeiras fazer um bom jogo diante do Cruzeiro, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho dessa partida. E secando o Botafogo contra o Internacional, né? Claro que o cenário extremamente favorável ao Botafogo, uns diziam que seria melhor o Botafogo perder a Libertadores para chegar pressionado para jogar contra o Inter. Outros diziam que não, era melhor o Botafogo vencer para chegar comemorando contra o Inter. A verdade é que o Botafogo é melhor que o Internacional em qualquer situação. E para piorar, no domingo, o Internacional perdeu por Flamengo no Maracanã, e não tem mais chance de título. E acho que isso atrapalha um pouquinho mais as pretensões do Palmeiras em secar o Botafogo diante do Internacional. Só lembrando que a chance do Palmeiras conquistar o título existe, e é possível acontecer uma derrota do Botafogo para o Inter, uma vitória do Palmeiras diante do Cruzeiro. O Palmeiras assumiria a liderança novamente, e no último jogo o Palmeiras teria que vencer o Fluminense dentro de casa para confirmar esse título. Mas é claro que um empate do Botafogo diante do Internacional dificulta muito as coisas para o Palmeiras, já que no último jogo o Botafogo pega o São Paulo dentro de casa. E claro que o São Paulo não iria fazer nenhum tipo de força para vencer o Botafogo e ajudar o Palmeiras na última rodada. Bom, falando mais um pouquinho da decisão da Libertadores, acho que no sábado a última coisa que o torcedor do Palmeiras gostaria de ver seria uma postagem tão patética como aconteceu da nossa presidente Leila Pereira. E eu aqui, muitas vezes, sou considerado como um passapano, porque gosto do trabalho do Palmeiras nos últimos anos, gosto da gestão da Leila, claro que existem muitos pontos a ser questionados, quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando, mas aquela postagem no sábado, dia da decisão da Libertadores, exaltando mais uma vez esse avião, enquanto o Texor estava lá levantando a taça, mostrando que o futebol precisa de investimento, o futebol precisa de ambição, e claro que torcedores do Palmeiras jorraram mensagens lá no perfil da Leila, mostrando esse descontentamento, dizendo que o Palmeiras que tinha que estar jogando a final em Buenos Aires. Bom, faço esse meio termo, porque o trabalho do Palmeiras vem sendo feito com qualidade sim, mesmo a Leila dando algumas entrevistas, dizendo que não trabalha com jogadores medalhões, o Palmeiras fez algumas contratações muito interessantes, que foi o caso do Felipe Anderson, que foi o caso do Maurício, que foi o caso do Giai, é claro que o Palmeiras perdeu alguns nomes importantíssimos, como o Scarpa, como o Hendrick, o próprio Luiz Guilherme, e talvez esses jogadores que chegaram ainda não tiveram o rendimento esperado, o Palmeiras perdeu alguns jogadores importantes também por lesão, o caso do Gomes com muito tempo afastado, o Estevam em jogos decisivos, o próprio Zé Rafael, Rafael Veiga, tudo isso entra nesse pacote do ano de 2024. Mas só que o questionamento maior é que a presidente do clube, ela serve para investir, ela serve para cobrar, não só a comissão técnica, como também os jogadores e todos os seus comandados. como eu digo aqui, o Abel Ferreira faz um trabalho magnífico, mas é claro que 2024 faltou, não só da Leila, não só do Abel, não só como dos jogadores, faltou um pouco de todo mundo. E isso que precisa ser colocado em pauta, isso que precisa ser analisado para o ano de 2025. Esse tipo de postagem na internet não leva nenhum tipo de vantagem, não leva a lugar nenhum, é só um questionamento em relação a essa postura. Então, às vezes, quando você não tem nada para falar, é melhor você ficar quieto do que se passar com uma postagem patética como essa. E, volto a repetir, a responsabilidade é sim da Leila Pereira, como também é do Abel Ferreira, é do Boazzi, é dos jogadores, é de um todo. Claro que a Leila Pereira, ela está bastante embasada no Abel Ferreira para tomar algumas decisões. Só que, ela tem que entender que o Abel Ferreira também precisa de cobrança, como os jogadores precisam de cobrança, e isso faz parte do futebol, e isso faz parte da função de uma presidente. E eu não estou falando isso só porque o Botafogo conquistou o título. Palmeiras vem em um momento muito legal, com muitos títulos, não é à toa que é o atual bicampeão brasileiro, tem a oportunidade na última rodada mesmo, na penúltima e última rodada mesmo, que totalmente difícil e improvável, ainda tem chance de conquistar o título brasileiro, mas independente do que aconteça, esse é o pensamento, esse é o raciocínio do torcedor do Palmeiras nesse momento. 2025 precisa ser diferente, principalmente na atitude, não só do Abel, não só dos jogadores, não só da presidente, e por que não também de toda a coletividade palmeirense. Beleza? É isso aí. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro fora de casa, o Palmeiras tem desfalques de Marcos Rocha, que foi expulso diante do Botafogo, tem o Gustavo Gomes suspenso, então o Palmeiras vai precisar de uma vitória, se quiser prolongar essa chance de título até a última rodada. e a notícia é extremamente triste, é que o jogo diante do Cruzeiro será de portões fechados, não teremos público para esse confronto, por tudo que aconteceu aí diante das torcidas organizadas de Cruzeiro e de Palmeiras, Então eu peço para que você se inscreva no canal da Eninha Palestra, deixe o seu like, ative as notificações, comente, e quarta-feira estaremos aqui com o nosso por dentro do jogo, com o pós-jogo, trazendo todas as informações aí de Cruzeiro e Palmeiras, nessa 37ª rodada do Brasileirão, tomara que não, mas o Botafogo pode conquistar o título já nessa quarta-feira, caso vença e o Palmeiras não vença o Cruzeiro, mas se o Palmeiras vencer o Cruzeiro, esse jogo, independente do que aconteça lá no jogo do Botafogo, o título será decidido apenas na última rodada, beleza? Grande abraço, tamo junto, DNA Palestra!